A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite às cooperativas prestar serviços de telecomunicacionais para levar mais internet ao homem do campo. O nosso desafio é universalizar serviços de comunicação móvel, telefonia celular e internet a todos os brasileiros, em especial no nosso rural, no nosso interior, na nossa agricultura. As operadoras tradicionais têm dificuldades em função de arranjos econômicos, estruturais e atender essa demanda. Esse nosso projeto, que está avançando aqui na Câmara dos Deputados, ele traz a perspectiva para que nessas regiões longínquas do país, onde as operadoras não manifestarem o seu interesse, as cooperativas possam assumir a titularidade, ter a concessão e poder prestar um serviço de telecomunicações levando esse sinal móvel à agricultura, ao interior, às pequenas cidades e vilas. Nós temos mais de 150 cooperativas de infraestrutura no país, que já estão se preparando naturalmente para que, quando isso for permitido, possa levar telefonia celular móvel a todos os brasileiros, em especial do nosso rural, do nosso interior.